A você, meu irmão e minha irmã, que acompanha o portal A12 dos Missionários Redentoristas. Nós tivemos a novembra do Bom Jesus da Lapa, nove dias de espiritualidade, de oração, em que nós pudemos ver a fé viva dos nossos romeiros e romeiras, que vem de diversas partes do Brasil, que vem aqui do estado da Bahia, para celebrar a sua fé no Bom Jesus. Podemos resumir que foi um momento de êxtase, de transfiguração, em que o povo de Deus, a partir do tema da Romaria, Bom Jesus, Bom da Vida, Vocação e Fraternidade, pôde ouvir reflexões que o ajudou, ou que ajudaram o nosso povo para responder a sua vocação e viver a fraternidade. Viver o mandato de Jesus, que diante da multidão faminta, diante das necessidades dos nossos irmãos, nos provoca a não ficarmos diferentes, quando nos diz, dá-lhe a voz mesmo de comer. E hoje foi o encerramento da festa, com a missa solene, logo de manhã cedo. A procissão com a multidão incontável. Nós fazemos a grande experiência do Bom Jesus, tal como os discípulos fizeram lá na Montanha Sagrada. Podemos ouvir o mistério do Bom Jesus. É o Deus que nos ama, Deus que caminha conosco. É o Filho amado de Deus, no qual Deus encontra o seu agrado, e no qual também nós encontramos o amparo para a nossa vida. Por isso devemos escutar. Portanto, levemos a mensagem de escutar o Bom Jesus no nosso dia a dia, através da oração, da meditação, da leitura orante da Palavra de Deus. Que o Bom Jesus o abençoe. Você, meu querido irmão. Abençoe você, minha querida irmã. E assim possamos contar sempre com a sua proteção e com a sua benção. Porque tu me deixes o existir, porque tu me deixes o carinho, me deixes amor. A minha vida sempre é para ti, a minha vida é para ti, Senhor.